Senhor, neste momento eu estou aqui Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar Por toda minha vida eu te procurei E só aqui eu pude te encontrar São tantos os problemas que eu já passei Que eu nem sei por onde posso começar Perdoa pelas vezes que eu te entristeci Vem me estender a mão, vem me ajudar Eu não tenho nenhum outro em minha vida Eu não tenho mais ninguém por quem chamar E é por isso, meu Senhor, estou aqui Vem me ouvir, me responder e me salvar Eu não tenho nenhum outro em minha vida Eu não tenho mais ninguém por quem chamar E é por isso, meu Senhor, que estou aqui Vem me ouvir, me responder e me salvar Eu não tenho mais ninguém por quem chamar Eu não tenho mais ninguém por quem chamar Eu não tenho nenhum outro em minha vida Eu não tenho mais ninguém por quem chamar Eu não tenho mais ninguém por quem chamar E é por isso, meu Senhor, que estou aqui Vem me ouvir, me responder e me salvar Eu não tenho nenhum outro em minha vida Eu não tenho nenhum outro em minha vida Eu não tenho mais ninguém por quem chamar Eu não tenho mais ninguém por quem chamar E é por isso, meu Senhor, que estou aqui Eu não tenho mais ninguém por quem chamar 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 Senhor, eu não consigo mais falar Do que se passa aqui dentro de mim Meu Deus, eu não suporto mais a dor Se é necessário assim pra te encontrar aqui Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro Sentir neste momento o que nunca eu senti Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto Não quero mais continuar sofrendo assim Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Senhor, eu não consigo mais falar Do que se passa aqui dentro de mim Meu Deus, eu não suporto mais a dor Se é necessário assim pra te encontrar aqui Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro Sentir neste momento o que nunca eu senti Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto Não quero mais continuar sofrendo assim Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz De tristeza e angústia Eu não quero mais falar De tristeza e angústia Eu não quero maisar E agora eu vou mais falar Refis o teu caminho Pra entender Esse teu proceder E o porquê da cruz Quem fez tantos milagres de uma vez Podia se salvar Mas mesmo assim não fez Andava como fosse um pescador Sem formosura e parecer Iluminava mais que o sol Descansava os pés Andando sobre o mar O filho do homem Eu procurei um rei assim Com palácio em Nazaré Estátua em ouro em Cafarnaum Mas não o encontrei Como eu o imaginei Voltei Então havia cruzes E no sepulcro não achei Pra entender Enfim seu rei está em mim Eu fiz o teu caminho Eu fiz o teu caminho Pra entender Esse teu proceder E o porquê da cruz Quem fez tantos milagres de uma vez Podia se salvar Podia se salvar Mas mesmo assim não fez Andava como fosse um pescador E o porquê da cruz 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 Eu procurei um rei assim Com o palácio em Nazaré Estátua em Golo em Cafarnaú Mas não o encontrei Como eu imaginei Voltei então aqui a cruz E no sepulcro não achei Pra entender enfim Seu reino está em mim Não fique assim Fala com Jesus da tua aflição Rasga tua alma Abre o coração Quebra o silêncio do teu quarto Não fique assim Ao menos uma vez na tua vida Reconhece que só Ele é a saída E que só Ele entende a tua dor Não fique assim Se olhe no espelho está faltando Deus Mas Cristo não invade O coração é teu A vida vai mudar Quando você agir A fé A vida vai mudar A vida vai mudar Não fique assim Fala com Jesus da tua aflição Rasga a tua alma, abre o coração Quebra o silêncio do teu quarto Não fique assim Ao menos uma vez na tua vida Reconhece que só ele é a saída E que só ele entende a tua dor Não fique assim Se olhe no espelho está faltando Deus Mas Cristo não invade O coração é teu A vida vai mudar Quando você agir Quando se decidir Quando você disser Sim A vida vai mudar 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 Já me resgatou E sem detimento Nem por um momento Nem por um momento Posso esquecer Me dá A vida vai mudar A vida vai mudar Se os que puderem ver A vida vai mudar A vida vai mudar Se os que puderem crer Sei que crerão Se os que puderem crer Se os que puderem crer Sei que crerão A vida vai mudar 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 Nesta vida toda Jamais consegui Guia os meus passos Ergue-me em fracassos Ó Divino Espírito Eu quero te adorar Quero cantar Enquanto o fôlego O houver Quero mostrar Que a razão Está na fé E os que puderem ver Sei que verão E os que puderem crer Sei que crerão Quero cantar Quero cantar Enquanto o fôlego O houver Quero mostrar Que a razão Está na fé E os que puderem ver Sei que verão E os que puderem crer Sei que crerão É o que puderem crer Que a razão Ter 밖 Que a razão E os que puderem ver Que a razão E os que puderem ver E os que puderem ver Quando eu não te conhecia Eu não vi a diferença Entre ter e não te ter Os meus olhos eram sérios Eu pensava que a vida É só aquilo que se vê E o tempo foi passando O vazio aumentando No meu coração Foram tantos os lugares Eu tentei te encontrar Mas fui eu Foi o Senhor Jesus Que me fez entender Que a vida é muito mais Daquilo que se pode ver Foi o Senhor Jesus Que me fez Tão feliz Minha vida Minha vida Eu entrego A ti Senhor Quando eu não te conhecia Eu não via diferença Entre ter e não te ter Os meus olhos eram sérios Eu pensava que a vida É só aquilo que se vê E o tempo foi passando O vazio aumentando O meu coração Foram tantos os lugares Foram tantos os lugares Que eu tentei te encontrar Mas fui eu Foi o Senhor Jesus Que me fez Que me fez Entender Entender Que a vida é muito mais Daquilo Que se pode ver Foi o Senhor Jesus Foi o Senhor Jesus Que me fez Tão feliz Minha vida Eu entrego A ti Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Basta se o mundo te humilhou com seu sistema E não te deram uma chance apenas Jesus faz de você vencer Assim como um pássaro ferido e sem direção Cansado da vida, machucado por teu coração Deus quer te fazer subir com o pé, usando as asas da fé Te fazer o vencedor como ele é Assim como um pássaro ferido e sem direção Cansado da vida, machucado por teu coração Pra ver as grandezas de Deus tem que usar a fé Seja um vencedor como ele é Música Basta se o mundo te humilhou com seu sistema E não te deram uma chance apenas Jesus faz de você vencer Jesus faz de você vencer Te fazer o vencer Te fazer o vencedor como ele é Assim como um pássaro ferido e sem direção Cansado da vida, machucado por teu coração Cansado da vida, machucado por teu coração Pra ver as grandezas de Deus tem que usar a fé Seja um vencedor como ele é Seja um vencedor como ele é Música 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 Oh meu Deus É tão bom estar aqui Neste momento Te buscando e sentindo o Teu poder Operando em nós um novo nascimento E mostrando-nos qual é o Teu querer Ó meu Deus, não há como explicar este momento Em que sinto Tua presença a me envolver Nasci em meu peito um arrependimento E o desejo de entregar todo o meu ser Ó meu Deus, derrama o Teu Espírito agora Inunda o coração de quem está a Te buscar Passei em nosso meio, manda a tristeza embora Pra sempre quero Te adorar Ó meu Deus, derrama o Teu Espírito agora Pra sempre Pra sempre Pra sempre quero Te adorar Pra sempre Passei em meu peito um arrependimento Passei em meu peito um arrependimento E o desejo de entregar todo o meu ser Passei em meu peito um arrependimento 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 Posso me mandar a tristeza embora Passei em meu peito Pra sempre Passei em meu peito um arrependimento Passei em meu peito um arrependimento Passei em meu peito um arrependimento Pra sempre quero te adorar Meu Deus, aqui estou Diante do teu altar Me despojei de tudo Pra poder te encontrar Minha alma está vazia Pra ser cheia do Senhor Me dá tua alegria Faz de mim um vencedor Toca, Jesus No meu coração Vem me possuir E me dar a tua unção Toca, Jesus E faz tudo novo Derrama o teu Espírito E renova o teu povo Meu Deus, aqui estou Diante do teu altar Me despojei de tudo Pra poder te encontrar Minha alma está vazia Pra ser cheia do Senhor Me dá tua alegria Faz de mim um vencedor Toca, Jesus Toca, Jesus No meu coração Vem me possuir E me dar a tua unção Toca, Jesus Toca, Jesus E faz tudo novo E faz tudo novo Derrama o teu Espírito E renova o teu povo Toca, Jesus Toca, Jesus Toca, Jesus No meu coração No meu coração Vem me possuir E me dar a tua unção Toca, Jesus E faz tudo novo Derrama o teu Espírito E renova o teu povo Oh, que prazer É descansar Na força do teu braço É te encontrar Em tudo que eu faço É perceber Que estás comigo aqui Oh, que prazer É ser o templo Do Espírito Santo É te adorar Com salmos Com salmos E com cânticos Ouvir tua voz Provar do teu poder Oh, que prazer É descobrir Que andas ao meu lado Sentir tua mão Por toda caminhada Olhando sempre Olhando sempre Na direção Olhando sempre Na direção Do céu Oh, que prazer Oh, que prazer É descansar Na força do teu braço É te encontrar Em tudo que eu faço É perceber É perceber Que estás comigo aqui Oh, que prazer É ser o templo Do Espírito Santo É te adorar É te adorar Com salmos E com cânticos Ouvir tua voz Ouvir tua voz Oh, que prazer Oh, que prazer É descobrir Que andas ao meu lado Sentir tua mão Sentir tua mão Por toda caminhada Olhando sempre Na direção Do céu Olhando sempre Na direção Do céu Ouvir tua voz Ouvir tua voz Ouvir tua voz Ouvir tua voz Eu fui te procurar Nas esquinas Nos bares Em todo lugar Mas Minha busca Foi em vão Cada dia Cada dia Cada dia Aumentava Minha solidão Eu Fui te procurar Em tudo Que o dinheiro Podia me dar Mas Que tremenda Ilusão Em tudo Que eu Tive Não Te encontrei Não Mas Que tremenda Ilusão Em tudo Que eu Tive Não Te encontrei Não E Então Sem Resperar Sentir Amor 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 No olhar Felicidade Te encontrei Somente Naquele Que me fez Eu Fui te procurar Nas esquinas Nos bares Em todo lugar Que o dinheiro Minha busca Foi em vão Cada dia Aumentava Minha solidão Eu Fui te procurar Em tudo Em tudo Que o dinheiro Podia Me dar Mas Que tremenda Ilusão Em tudo Que eu Tive Não Te encontrei Não Não Mas Que tremenda Ilusão Em tudo Que eu Tive Não Te encontrei Não E Então Sem Sem Esperar Sem Esperar Sentir Amor 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 Dunya Felicidade te encontrei Somente naquele crime E então, sem esperar Senti amor, amor molhar Felicidade te encontrei Somente naquele crime E então, sem esperar Senti amor, amor molhar Felicidade te encontrei Somente naquele crime Felicidade te encontrei Eu já tinha o Senhor na minha vida Mas alguma coisa ainda me faltava Para completar a minha alegria E então, seguirmos juntos nessa estrada Parecia demorar Não compreendia E não sabia onde você estava Mas eu cria que Jesus Logo traria Quem seria Minha eterna namorada Foi quando eu menos esperava O meu olhar encontrou o teu Eu senti que era diferente O amor enfim bateu Amiga, companheira e amada Esse amor se fortalece Esse amor se fortalece A cada dia E então, seguimos juntos nessa estrada E então, seguimos juntos nessa estrada Dividimos tanta dor e alegria Amiga, companheira e amada Amiga, companheira e amada Uma joia rara que eu encontrei A outra metade que faltava Que me ajuda e me faz tão bem Parecia demorar Não compreendia E não sabia onde você estava Mas eu cria que Jesus Logo traria Quem seria Minha eterna namorada Foi quando eu menos esperava O meu olhar encontrou o teu Eu senti que era diferente O amor enfim bateu Amiga, companheira e amada Esse amor se fortalece Esse amor se fortalece A cada dia E então, seguimos juntos nessa estrada Dividimos tanta dor e alegria Amiga, companheira e amada Amiga, companheira e amada Meu Deus Amiga, companheira e amada Dividimos